É difícil pra matar todos, é? Deitar, deixar os caras passarem. É, querendo? Deitei. Duro, duro. Só que deitando, o cara consegue... Ai, vai vir esquerda, vai vir esquerda. Ai, 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 vai. Ai, tá avançando em mim, tá avançando em mim, vai avançar em mim. Sempre faz isso. É o jogo do cara. Ele sempre morre. Sempre morre, não pro tec. Vou deitar outro pro tec, porque é tanto pro tec. Derrubei outro. Sempre morre, caralho! Ai, amassei os três. Vem no cria, vem no cria, vem no cria! Vem no cria, vem no cria! Vem no cria! Gostou, senhoras e senhores.